A família, em cada degrado, dois pessoas tomando o extremo direito. Você vai visitar como campeões, dois em dois, e o homem aqui se encarga de fazer foto pra você, tá bom? Desce outro mais, e com calma, gente, um assim, outro não. Mas, tenho ovelha obediente. Você vai visitar sentado, a estrela está neste lado, vai sentado assim, tocando a estrela, e o outro do outro lado, assim, tocando a estrela, mirando a ele que vai fazer foto. Outra coisa, família, há um escalão, uma degrada, para a estrela, para a estrela, e o resto, para a estrela, a estrela, Comentão vocês? Agora, sim, 2x2x2. Vamos lá, rapaz. Bom, Réjidos. Você vai fazer hoje, né? Gosta para hoje. dois por favor, dois em dois, dois em dois. Em cada degrau, dois em dois. Prepárense dois em dois. Se fique aqui, você se fique aqui para fazer foto para todo o grupo. De onde são vocês? Equatoriano, a metade do mundo, a outra metade do lado. Visita cada dois por favor, ou de três de uma só vez por favor, estimados. De nada. Para poder começar com o grupo, que é um grupo grande. O mais importante é tocar as estrelas e a igreja. Isso é o mais importante. Sem pensar no escarro que parte do altar. Dois em dois por favor. De nada. Um momento... Vem, volte aqui. Sentado. Pra dentro. Sentado assim, gente. Sentado assim, rapidinho. E por cá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem, você, rapidinho. Assim. Abre, mexa. exatamente, assim gente assim, 1, 2, 3 vamos, dá na mão lugar amargido deixa 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 certo lugar amargido lá embaixo, por favor gente desce por aqui, saída por aqui de novo você sentado por favor excelente lugar amargido aqui mesmo, altar dos reis magos que saída é, exactamente vá lá no fundo, por favor você que saída não 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?